Vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 13 e vamos continuar meditando no evangelho de Lucas e estamos desde o capítulo 9 estudando o retorno do Senhor Jesus Cristo da Galiléia para a ida dele da Galiléia para Jerusalém onde ele daria sua vida pelos pecadores é a última viagem dele e do capítulo 9 até o 16 se fala sobre esse assunto no capítulo 13 nós vimos na semana passada que o Senhor falou sobre a necessidade do povo se arrepender versículo 1 a 5 sem arrependimento não há salvação ele disse que quem não se arrependesse pereceria no versículo 6 ao 9 nós vemos a parábola onde ele fala que nós precisamos produzir frutos ou seremos cortados e isso existe um tempo determinado por Deus para que a gente dê fruto então a gente tem que se arrepender e se converter de verdade enquanto há oportunidade e aí a gente viu no verso 10 ao 17 a maldade dos líderes de Israel que não se arrependiam, não se convertiam, não produziam frutos e ainda atacavam o Senhor quando ele fez por exemplo o milagre lá de curar a mulher encurvada dentro da sinagoga e porque era sábado ele foi censurado por isso então a dureza de coração daquele povo e do ser humano em geral é muito grande a rejeição a Cristo é muito grande a gente diz assim não, mas tem muitas igrejas por aí meus irmãos, o número de evangélicos verdadeiros é muito pouco em relação a toda a humanidade são quase 8 bilhões de almas nessa terra e nem, talvez nem 5% tenham nascido de novo então é muita gente contra o Senhor Jesus Cristo era na época que ele estava aqui continua sendo hoje mas damos graças a Deus que conforme ele vai dizer no verso 18 a 21 a rejeição e a oposição não impedem o crescimento do reino de Deus o reino de Deus continua crescendo e ele teria um crescimento no seu início impressionante e ele fala isso contando duas parábolas veja a partir do verso 18 ele diz assim a quem é semelhante o reino a que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore e em seus ramos se alinharam as aves do céu verso 20 e disse outra vez a que compararei o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em três medidas de farinha até que tudo levedou são duas parábolas com o mesmo significado o surpreendente crescimento do reino de Deus a primeira ele fala sobre uma semente de mostarda que era na época a semente que era conhecida como a menor das sementes das que eles conheciam a de mostarda era considerada a menor semente e ela era plantada e ela dava uma planta o senhor chama aqui de árvore por causa da altura mas ela dava uma planta ela dá uma planta até hoje que alcança até quatro metros de altura uma semente mínima alcança uma planta gigantesca onde as aves do céu vêm procurar abrigo então ele está dizendo aqui a mesma coisa é o caso da mulher que colocou fermento numa massa e toda a massa foi levedada aqui o fermento não significa uma coisa ruim como em outras passagens aqui ele está falando realmente dessa questão da capacidade do fermento de aumentar de fazer crescer a massa alguns dizem que a questão da semente da mostarda seria o crescimento visível do reino de Deus quando as pessoas poderiam ver o número de crentes crescendo as igrejas aumentando e muitas partes da sociedade sendo transformadas o crescimento visível e o fermento seria o crescimento invisível que é aquele crescimento no coração de cada pessoa o crescimento que acontece de uma forma secreta dentro de cada um e que realmente age misteriosamente então ele coloca essas duas parábolas para dizer que o reino de Deus teve um começo assim bem tímido bem pequeno bem insignificante embora o senhor Jesus tenha feito milagres maravilhosos mas quando você vê a sociedade daquela época a galiléia era completamente desconhecida a Jerusalém era conhecida apenas pela sua rebeldia era uma cidade insignificante insignificante naquela época Jesus o filho de Deus o rei dos reis vem a esse mundo como como se fosse um camponês ele é carpinteiro o nascimento dele embora presenciado pelos anjos foi desconhecido da sociedade ele começa a pregar de forma simples ele começa a agir de forma simples e ele morre crucificado naquela época isso era um algo terrível desprezível que alguém fosse crucificado ele morre crucificado em Jerusalém e ninguém dava nada por isso quase ninguém nem sabia que um homem chamado Jesus havia sido crucificado em Jerusalém então o início do reino de Deus é como um grão de mostarda pequenininho tanto que quando o senhor na última semana antes da sua morte ele tem 12 discípulos apenas com ele e quando ele ressuscita e manda o espírito sobre os discípulos haviam só 120 discípulos ali reunidos então o início foi bem bem modesto bem desconhecido mas o reino de Deus alcançaria proporções enormes e principalmente na sua consumação quando Jesus Cristo vier vai ser um esplendor uma glória uma grandeza inigualáveis então assim que Deus trabalha ele começa de uma forma que ninguém dá nada e daqui a pouco ele cria algo extraordinário então a rejeição e a oposição ao senhor não impediriam o crescimento do reino de Deus e a gente aprende com isso que a gente tem que ter paciência e confiar na obra de Deus é claro nós temos que orar nós temos que pedir nós temos que clamar mas temos que saber que Deus reina ele governa ele estabelece tudo até mesmo os falsos profetas e as falsas igrejas são permissão do senhor segundo a Tessalonicense capítulo 2 fala sobre isso que Deus enviaria a operação do erro para aqueles que amam a mentira isso é que Deus daria aos interesseiros aos olho grande aos que só querem prosperidade só querem dinheiro só querem lucro Deus daria Deus permitiria que falsos profetas enganassem essas pessoas que não querem nada com a verdade então hoje nós temos uma igreja muito modesta na terra muito pequenina talvez um dos piores momentos da história da igreja eu acho que só 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 não é pior do que a história da igreja antes de Martinho Lutero antes da reforma protestante mas depois da reforma para cá eu creio que esse é o pior momento da igreja porque na Europa praticamente não existe mais igreja nos Estados Unidos as igrejas tradicionais estão todas se abrindo para todo tipo de pecado todo tipo de coisas erradas o Brasil está também uma confusão que olha pessoas vivendo em pecado dentro das igrejas e tudo sendo admitido de uma maneira simples então existem poucas igrejas e poucas pessoas que a gente pode dizer que dão frutos de pessoas realmente salvas atualmente a gente pode dizer que ó está bem pequenininho mas esse reino vai se não se não for crescer através de avivamentos ele vai chegar ao seu ápice através da volta de Jesus Cristo nós temos que ter paciência sabendo que Deus está no controle e que ele reina ele sabe o que faz pela nossa vontade a gente gostaria que todos os falsos profetas se calassem todas as falsas igrejas fossem fechadas porque realmente elas são um serviço terrível para o reino de Deus mas Deus mantém tudo aberto e deixe os falsos profetas falarem e deixe as pessoas brincarem de igreja viverem no pecado se enganarem e ele permite tudo isso mas ele continua controlando o reino de Deus na época de Elias por exemplo Jezabel a esposa de Acabe era a mandona no país Acabe era um frouxo que era mandado pela sua mulher Jezabel era uma um demônio encarnado aquela mulher horrível uma idólatra adoradora de demônios e que queria estabelecer Baal como Deus oficial de Israel Acabe era perverso também mas era fraco Elias se levanta é levantado por Deus para enfrentar aqueles homens aquele casal e toda aquela sociedade e Deus faz aquele aquele grande desafio no Monte Carmelo qual é o Deus que vai responder por fogo Deus responde por fogo faz com que toda a nação ali reunida confesse que o Senhor Jeová é o Senhor Deus é o Senhor mas logo no dia seguinte Jezabel falou olha só manda avisar Elias que eu vou matar ele e Elias foge com medo e decepcionado porque ele pensou que ia ser a vitória da nação ia ser naquele momento ele foge e o Senhor trata com ele e ele diz assim olha Senhor todos estão adorando Baal só eu fiquei e querem tirar minha vida e o Senhor diz assim para ele olha só eu separei sete mil joelhos que não se dobram diante de Baal você não está sozinho você está tendo uma visão errada eu ainda estou trabalhando então essa é a lição que fica do reino de Deus ele ele governa ele reina ele sabe o que faz e por mais caótica que esteja a situação ele sempre domina sobre tudo e sobre todos então o crescimento do Senhor não se do reino de Deus não seria impedido e agora irmãos a gente vai logo a seguir continuar falando dessa questão do reino de Deus a partir do verso 22 ao 30 a gente vai falar sobre a questão fundamental e a questão fundamental é justamente entrar nesse reino de Deus esse reino de Deus que Deus governa e que nada impede o seu crescimento a questão da nossa vida é entrar nesse reino de Deus e aí vem um homem primeiro no verso 22 o texto diz assim percorri as cidades as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém é a segunda vez que Lucas fala que ele estava indo para Jerusalém ele fala isso também no capítulo 9 verso 51 então era sua última viagem para Jerusalém a gente está falando aqui sobre como entrar no reino de Deus e o Senhor Jesus está caminhando para abrir o acesso ao reino de Deus que quando ele chegasse em Jerusalém fosse preso e crucificado e ao terceiro dia ressuscitado ele estaria abrindo a oportunidade da gente entrar no reino de Deus então ele considerava esse assunto de entrar no reino de Deus tão importante que ele vai para Jerusalém sabendo que lá ele seria morto então ele entrega a vida dele voluntariamente como a gente aprende na Bíblia ninguém tira a minha vida disse Jesus eu a dou de mim mesmo então ele está caminhando para Jerusalém para que eu e você pudéssemos entrar no reino de Deus e aí vem a principal questão versículo 23 olha o verso 23 disse-lhe um senhor são poucos os que se salvam são poucos os que se salvam essa é uma questão realmente importante porque o importante é você ser salvo o importante é você poder entrar no reino de Deus qual seria a resposta para essa pergunta são poucos os que se salvam a resposta é que são poucos e são muitos como assim são poucos quando a gente compara com o número de perdidos acabei de falar aqui que provavelmente menos de 10% talvez uns 5% seja cristão de verdade nessa humanidade toda então olhando para a humanidade são poucos cada vamos dizer assim cada 200 pessoas 10 estão salvos então é um número muito reduzido muito reduzido agora são olhando assim são poucos né mas quando você olha o povo os salvos sozinhos só eles só eles não lembrando dos perdidos são muitos porque são milhões de milhões de milhões é lá em Apocalipse capítulo 5 fala que havia um número de pessoas salvas remidas por Cristo incontável então então se nós formos somar todos os cristãos de todos os tempos desde Adão até o dia que Jesus vier talvez chegue a casa de um bilhão não sabemos mas vai ser muitos e muitos milhões sem contar que as crianças pequenas entram no reino de Deus as pequeninas que não sabem de nada entram no reino de Deus por causa do sangue de Cristo também se você for contar a mortalidade infantil que em certos lugares morre milhares milhões de crianças cada ano então você vê que realmente tem muita gente no reino de Deus então são poucos que se salvam são poucos comparados com o todo da humanidade mas são muitos se comparados se forem olhados sós só aquele grupo mas o interessante dessa resposta de Jesus é que ele não está interessado nisso que eu falei agora ele não quis explicar para aquele homem se é pouco ou se é muito ele deve ter detectado naquele homem uma curiosidade sabe aquela curiosidade vazia aquela curiosidade inútil que muita gente fica em questões do reino de Deus debatendo sobre coisas completamente inúteis o senhor parece que detectou isso nele e aí o senhor vai falar com ele as palavras do senhor é como se fosse assim olha não fica se preocupando curiosamente se vão ser muitos se vão ser poucos mas realmente preocupe-se com a sua alma para de ficar olhando ao redor e tentando fazer estatística e querendo ser curioso e querendo alimentar sua curiosidade e realmente leve esse assunto a sério não é uma estatística é vida ou morte então em vez de você ficar olhando ao redor e fazendo pesquisas você se preocupe com a sua salvação é uma coisa interessante que a bíblia fala que nós temos que ser pessoas amorosas pessoas generosas pessoas que pensam no próximo e nós temos que abafar todo todo egoísmo e egocentrismo dentro de nós temos que ser pessoas solidárias mas na questão da salvação é a única questão na bíblia que eu tenho que me preocupar mais comigo mesmo do que com qualquer outra coisa em questão da salvação eu tenho que me preocupar comigo mais do que qualquer outro porque vai ser eu que vou estar desfrutando a alegria eterna ou estar queimando no fogo eterno será eu não será outro eu vou dar conta de mim a Deus diz a bíblia cada um dará conta de si mesmo a Deus ninguém poderá me salvar ninguém poderá fazer nada por mim nessa questão as pessoas podem falar a verdade para mim conversar comigo tudo mas sou eu que vou resolver com Deus essa situação então nesse ponto nesse único ponto a gente tem que priorizar a nós mesmo acima de tudo é o único assunto que a bíblia diz que eu tenho que me preocupar e me preocupar com toda a intensidade do meu coração porque é verdade que ninguém ama mais a gente fora Deus ninguém ama mais a gente do que a gente mesmo então nós temos que zelar pela nossa condição pessoal olha o que ele vai falar aqui a resposta do senhor no verso 24 porfiai essa palavra porfiar quer dizer esforço então ele está dizendo esforce-se por entrar pela porta estreita então a primeira coisa que o senhor fala é a questão não é especulação salvação entrar no reino de Deus não é questão de especulação é questão de busca prioritária não é a questão de eu ficar fazendo especulações é a questão de eu buscar entrar isso parece estranho porque quando você lê Jesus falando assim ele fala também em Mateus 7 entrem pela porta estreita e aqui ele fala esforce a palavra porfiar é uma palavra forte é uma palavra que tem o significado às vezes de brigar com alguém por causa de ciúme então o senhor está dizendo olha você precisa lutar brigar se esforçar para entrar no reino isso parece estranho porque a bíblia fala que nós somos salvos pela graça de Deus pela obra do Espírito Santo por meio da fé e isso não vem de nós não é não são as obras é o poder de Deus mas acontece que na bíblia nós temos dois assuntos vitais nela a soberania de Deus a ação de Deus em controlar todas as coisas em salvar o seu povo mas também nós temos a responsabilidade humana o dever do ser humano de buscar sua salvação então as duas são ensinadas a bíblia nos ensina que nós somos salvos pela graça por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus ela ensina isso ela ensina que nós somos justificados pela fé somente e que nenhum esforço nosso vai nos dar a salvação que a salvação vem como um dom gratuito um presente de Deus porém a bíblia também fala sobre o dever do ser humano de se esforçar é aquele negócio né o filipense o apóstolo Paulo fala assim operem a sua salvação com temor e tremor porque Deus é o que opera em vocês tanto querer quanto efetuar veja a ação do homem opere a sua salvação com temor e tremor quer dizer mantenha-se na sua vida de salvo mantenha-se desenvolvendo essa salvação com temor e tremor e essa é a parte humana aí vem porque Deus é o que opera em vocês tanto querer quanto efetuar quer dizer Deus age para que a gente queira e Deus age para que a gente efetue mas isso não impede a obra da a questão do esforço humano é muito interessante isso esses dois lados já foram ditos pelos muitos teólogos né que nossa não tem como conciliar esses dois como é que é isso porque se Deus é soberano então o homem não é e se o homem que faz a coisa então Deus não é e fica aquele negócio mas a Bíblia ensina os dois e ela não se preocupa em conciliar nada ela simplesmente ensina os dois então significa que nós dependemos de Deus para a salvação mas também Deus diz que nós temos que nos esforçar para receber a salvação esforça por entrar pela porta estreita e o que que significaria esse esforço significa o interesse que nós temos que ter em ser salvos afinal de contas Deus vai salvar aquele que não está nem aí nós temos que realmente nos importar com esse assunto nos preocupar com o nosso estado eterno buscar a Deus como diz Isaías buscar ao Senhor enquanto se pode achar invocar enquanto está perto nós temos que buscar a Deus nós temos que nos arrepender dos pecados e abandonar os pecados nós temos que nos converter a Deus nos voltar para Deus e isso com intensidade a palavra ensina isso mas não significa que quando Deus lhe salvar que foi esse esforço que lhe salvou entende? nós fazemos de tudo mas depois nós descobrimos que foi Deus quem fez tudo em nós mas esse agir de Deus não deve fazer com que a gente fique esperando já viu as pessoas quando você fala assim e aí você já se converteu a pessoa fala assim é se Deus quiser um dia eu vou quando Deus quiser eu vou parece uma coisa bonita de se falar né mas não é não é pecado por quê? porque você pode pode pensar biblicamente que Deus é que vai te salvar mas Deus manda você se esforçar isso aconteceu várias vezes um homem paralítico estava lá na maca e Jesus falou para ele assim levanta toma a tua cama e anda ele podia levantar a cama levantar paralítico ele podia levantar tomar a cama dele andar não podia mas o senhor não mandou ele se esforçar e fazer e quando ele fez aquela força para levantar ele levantou porque Deus lhe deu a força para levantar a salvação é assim aquele homem da mão mirrada estava com a mão atrofiada lá e o senhor falou assim estende a tua mão ele não podia estender a mão dele mas aí ele fez o esforço porque o senhor tinha falado o esforço e a mão dele foi esticada pelo poder de Deus Pedro tinha pregado a madrugada toda e não tinha pescado absolutamente nada e Jesus falou com ele assim Pedro lança a rede do lado aí ele falou senhor já estou tentando pegar um peixe a noite toda tem peixe nenhum no mar mas é o senhor que está mandando então sobre a tua palavra eu vou lançar a rede quando ele lança a rede vem aqueles milhares de peixes então é assim que acontece na palavra de Deus agora não confunda uma coisa a salvação é toda de Deus a santificação depois que a gente é salvo é que aí a gente opera numa parceria com Deus a gente se esforçando e Deus com a gente e aí a gente vai desenvolvendo a santificação então santificação é tanto a obra do homem quanto o poder de Deus tanto que se o homem disser assim olha que coisa incrível se o homem disser o homem crente disser assim eu não quero me santificar mais eu não quero fazer mais nada eu não vou buscar a Deus eu não vou orar eu não vou ler Bíblia eu não vou na igreja eu não vou fazer nada aquele homem vai ficar estagnado porque Deus não vai fazer o que ele não quer fazer ele vai ficar estagnado aí determinada hora que Deus decidir ele simplesmente vai enviar um sofrimento terrível para aquele homem para ele acordar e começar de novo isso quer dizer o seguinte se a gente não se esforça por ser santo a gente não vai ser agora a salvação não a salvação vem toda de Deus mas a preparação da salvação há aquela ordem divina esforça aliás existe até a ordem divina se arrependa se converta creia Deus ordena o homem a fazer essas coisas então eu não posso em nome da soberania de Deus em nome da salvação vir só de Deus eu não posso cruzar meu braço e dizer assim bom eu vou ficar esperando a hora que Deus começar eu estou aí a pessoa vai para o inferno se ela ficar parada aguardando Deus agir pecaminosamente ela vai se perder a gente as vezes coloca isso ah não fulano não é porque Deus não, não, não a gente não tem que ver essa coisa a bíblia ensina o seguinte se alguém for para o céu glória seja dada a Deus se alguém vai para o inferno a culpa é da própria pessoa Deus não recebe a culpa por condenar pessoas que são culpadas em si mesmo elas escolheram o seu caminho não foi culpa de Deus agora quando alguém é salvo toda a glória toda a glória é para Deus mesmo que a gente não entenda bem isso é o que a bíblia ensina alguém é salvo a obra foi de Deus alguém foi para o inferno a culpa foi da pessoa é assim que a bíblia vê então eu tenho que me esforçar para ser salvo não é questão de eu achar que o que eu vou fazer vai me salvar mas é questão de eu buscar o Senhor com intensidade de eu querer realmente a salvação de eu deixar meu pecado para lá de eu voltar minha mente para Deus e para a salvação e para me converter e para aclamar a Ele misericórdia para pedir a Ele o perdão para pedir a Ele um lugar no céu para pedir a Ele para ser filho dEle eu tenho que ficar bombardeando o céu com essas orações e a minha vida tem que ser compatível com o que eu estou orando porque Deus Ele conhece a gente as pessoas falam assim ah Deus me salva enquanto elas estão na gandaia Deus olha para a pessoa você está brincando né que tipo de oração essa está me fazendo você está me pedindo para ser salvo se você ainda está lá curtindo o pecado claro que Deus não vai salvar então é o que Jesus diz esforce por entrar pela porta estreita e a porta é estreita irmão isso quer dizer que realmente para entrar por essa porta da salvação tem que acontecer alguma coisa muito especial na nossa vida e mesmo depois que a gente entra por essa porta estreita que tem que ter renúncia que tem que ter abandono do mundo do pecado que tem que ter realmente muita determinação muito desejo você entra pela porta estreita pela graça de Deus mas o caminho continua apertado é isso que é interessante a Bíblia fala que apertada é a porta e estreito é o caminho não é uma questão de a gente entrar para uma porta apertada e depois encontrar aquela caminho largo e confortável não a porta é estreita e o caminho é apertado o caminho é espinhoso é pedregoso é perigoso é complicado então você tem que estar tipo aqui por exemplo tem esse espaço aqui o caminho de Deus é reto eu não posso entrar pela porta estreita e ficar para cá para cá a Bíblia fala em provérbios que o olho da pessoa tem que olhar direto nós temos que ter e fala isso que a gente tem que ser igual cavalos que tem aquela ou tem freio ou tem aquele negócio por que que o cavalo ele tem aquele negócio no pé dos olhos para ele não olhar para cá e nem para lá porque senão a pessoa vai montar o cavalo ele tem que ir para frente então nós temos que no caminho da salvação no caminho apertado estreito a gente tem que continuar reto reto e como Jesus disse uma vez olha quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim você está ali preparando tua vida espiritual ali no arado isso é uma ilustração e aí você olha para trás você vai fazer um suco todo torto você vai estragar a lavoura então a palavra de Deus ela ensina que nós somos salvos pela graça mas essa entrada essa salvação é muitas vezes é exigido o sacrifício o esforço de querer e depois que a gente é salvo continua o esforço de continuar querendo e continuar buscando não é uma questão de levar a salvação como algo somente de você ir na igreja de vez em quando e mais nada nada nessa vida que é bom é fácil então a gente vai entrar na glória eterna na maior facilidade lê Hebreus capítulo 11 os heróis da fé todos eles enfrentaram batalhas terríveis se está tudo tranquilo na tua vida se está tudo bem na tua vida se está beleza tranquilão só alegria alguma coisa está errada porque na vida do crente há tentação ataque diabólico a luta contra o mundo a luta contra a carne a luta contra o pecado então não tem vida fácil apesar de ser pela graça o esforço humano na vida de santificação está envolvido agora entendamos que nunca vamos chegar no céu naquele grande dia e cantarmos glória seja dada a mim glória seja dada a nós porque nos esforçamos e vencemos nada disso a glória é o cordeiro então não confunda achando que se você se esforçar vai ser salvo porque se esforçou e você vai entrar no céu porque você foi continuou salvo porque você continuou se esforçando embora haja essa exigência do esforço humano não é isso que consegue a salvação a graça e o poder de Deus então ele fala olha é questão de busca prioritária voltando aqui versículo 24 esforce por entrar pela porta estreita e aí ele vai dizer por que desse esforço por que se esforçar ele vai explicar que muitos não vão conseguir e que muitos vão conseguir ele vai falar desses dois grupos aqui dos salvos e dos não salvos primeiros não salvos muitos não vão conseguir olha o verso 24 esforçar por entrar pela porta estreita porque eu lhes digo que muitos procurarão entrar e não poderão olha o que o senhor está dizendo meu amigo você está falando aí sobre se são muitos ou se são poucos eu só quero te dizer uma coisa veja a sua vida e esforça por ser salvo porque muitos vão querer e não vão poder é aí né a gente vai explicar isso porque assim de primeira você não entende peraí muitos vão querer e não vão poder mas a bíblia não fala quando a gente quer o senhor nos salva é porque a questão é a seguinte muitos vão procurar tarde demais tarde demais quando o céu abrir e jesus surgir acabou a chance ninguém vai poder dizer assim aí lá é jesus ah bem que o pessoal falou é jesus oh jesus nós vamos ver aqui acabou a chance então muitos vão procurar entrar e não vão entrar não poderão entrar porque procuraram tarde demais a mesma coisa é a nossa morte assim que nós morrermos a alma se separa do corpo a alma comparece diante de deus acabou não adianta apelar mais encontrar com deus ah deus ah me perdoa que eu fiz isso lá mas não eu me arrependo acabou a porta da salvação se fecha no momento que eu morro ou no momento que jesus vem então muita o senhor está falando olha para com esse negócio de usar a salvação como tema de especulação leva isso leva isso a sério e busque a tua salvação porque muita gente não vai conseguir e talvez você seja um deles então o senhor está apelando para aquele homem e apelando para nós olha ele fala o seguinte não vão conseguir entrar porque procurarão procurarão tarde demais olha o verso 25 quando o pai de família e o pai de família que representa o próprio senhor jesus cristo quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começarem a estar de fora e a bater a porta dizendo senhor senhor abre-nos e respondendo ele lhes disser não sei de onde vocês são é claro que isso é uma ilustração o senhor não é um pai de família ele é o rei do universo não tem essa questão de quando ele vier alguém ficar lá batendo na porta dele aqui é uma ilustração para mostrar que no momento que o juízo for instaurado quem tiver salvo se salvará quem tiver perdido se perderá e não adianta ficar reclamando não adianta ficar apelando não adianta ficar invocando o senhor por isso que Isaías falou invocai-o enquanto ele está perto porque vai ter a hora que você vai falar senhor acabou acabou olha o que ele diz ele disse senhor senhor abre-nos e ele respondeu disse não sei de onde vocês são daqui a pouco eu vou explicar isso essa frase então muita gente vai procurar tarde demais e o problema sabe qual é que muita gente diz assim não eu sou muito novo ou você não é novo mas não eu estou cheio de saúde cheio de saúde não tem não vai acontecer nada e outra coisa Jesus voltar e se ele voltar e vai ser daqui a muito tempo tempo de repente quando todas aquelas coisas que a gente acha que ainda vai acontecer acontecerem aí talvez Jesus volte lá pelo ano 3 mil 4 mil então nessa geração eu não preciso me preocupar com isso ele falou da besta ele falou do falso profeta ele falou da restauração de Israel embora muitas que ainda discutem isso ele falou do anticristo ele falou da grande tribulação eu não estou vendo nada disso então significa que ele não vai voltar tão cedo então eu estou novo ou eu estou com saúde ele não vai voltar tão cedo eu não preciso me preocupar com nada disso é assim que muitos pensam só que aquele homem rico daquela parábola que a gente vai chegar lá depois outro dia ele disse olha fez aquele parece que nós já passamos dele chegou fez aquele grande celeiro e a alma tens em depósito muitos bens para muitos anos come bebe folga se alegra e o senhor disse louco esta noite pedirão a tua alma que tens preparado para quem será quer dizer a gente acha que tem muito tempo mas Deus às vezes está vendo que a gente não tem quase tempo nenhum por isso que Jesus falou para de ficar levando esse assunto na brincadeira e corra atrás porque o tempo é curto as pessoas procuraram tarde demais eu acho olha um dos grandes sofrimentos do ser humano e por isso que a Bíblia deixa claro que aqueles que estiveram na igreja ouvindo o evangelho anos e anos são os que vão pagar mais caro e são também os que vão sofrer mais mais do que Hitler porque eles vão dizer assim todos os dias da sua vida no inferno eles vão dizer assim eu estava na igreja eu ouvi o pastor todo domingo falar de salvação ele disse ele disse para eu me converter ele disse para eu crer e eu não crie esse pensamento vai ficar martelando a cabeça das pessoas no inferno o tempo todo é sofrimento que não acaba mais e quem tiver tido anos e anos na igreja sem ter aceitado sem ter recebido o senhor são os que vão sofrer mais por causa das oportunidades perdidas não é assim que acontece toda vez que a gente perde uma grande oportunidade se não fica triste as pessoas que vão fazer o Enem ou que vão fazer um concurso aí chega lá um minuto atrasado é barrado no portão tem que estudar o ano todo de novo ficam arrasados a pessoa que perde uma proposta de emprego na hora de fazer entrevista acontece uma coisa e não chega lá perdeu a oportunidade imagina perder a oportunidade de não estar no inferno e você tendo ouvido ano após ano o senhor lhe convidando lhe convidando lhe convidando e você jogar isso fora eles não conseguiram porque foi tarde demais e eles não conseguiram também porque eles tiveram uma falsa esperança e essa falsa esperança leva milhões ao inferno olha o verso 26 então começarão a dizer quer dizer aqueles homens perdidos vão dizer para o senhor temos temos comida e bebida na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas e o senhor lhes responderá verso 27 digo-lhes que não sei de onde vocês são afastem-se de mim o que que eles disseram quando eles falaram assim temos comida e bebida na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas alguns querem comparar se temos comida e bebida na tua presença com a ceia talvez seja e se é é mais grave ainda porque a bíblia diz que ai daquele que não discernir o corpo e o sangue do senhor aquele que toma a ceia em pecado aquele que toma a ceia sem ser crente de verdade e está arruinado eu não sei se é a ceia mas o que eles quiseram dizer é o seguinte eles tinham um relacionamento com a igreja com o povo de Deus eles comiam e bebiam na presença de Cristo eles querem dizer que eles estavam sempre ali na igreja que eles estavam com o povo de Deus e que o senhor ensinava nas ruas deles ou que eles frequentavam as igrejas locais das suas ruas ou que as pessoas das igrejas já teriam ido ensinar na casa deles a gente não sabe exatamente mas o que eles estão dizendo é o seguinte eles pensavam que faziam parte da igreja eles tinham uma esperança falsa uma esperança errada esse é o problema ah ué mas o senhor não está deixando a gente entrar mas a gente sempre teve teve familiaridade com o seu povo tivemos familiaridade com a sua palavra tu tens ensinado nas nossas ruas quer dizer pessoas que ouviram o ensino da palavra anos e anos e anos e anos ouvindo o ensino da palavra e rejeitando mas nesse grupo aqui eu acredito que podem ter até aquelas pessoas que aceitaram a palavra aceitaram Jesus e até fizeram parte da igreja local eram pessoas que tinham convívio olha irmãos a estatística diz que hoje há um número tão grande de desviado das igrejas evangélicas quanto o número daqueles que estão nas igrejas evangélicas hoje quer dizer nós teríamos 50 milhões de pessoas nas igrejas e 50 milhões de pessoas desviadas das igrejas olha a situação que as pessoas estão essas pessoas desviadas muitas delas a maioria delas elas acham que são cristãs elas acham que está tudo bem elas falam assim não estou indo na igreja não mas eu estou com o senhor o senhor mora no meu coração é assim que eles falam o senhor está aqui no meu coração eu estou com ele não, não eu não vou na igreja mas quem disse que a gente precisa de igreja eu creio no senhor são esse tipo de gente e aí quando o senhor aparece oh não mas peraí tem algum erro era para estar do lado direito o que eu estou fazendo aqui a questão é a seguinte por que eles se perderam porque eles não tinham um relacionamento com Cristo um relacionamento verdadeiro era algo superficial olha o versículo 27 na segunda parte afasta não, peraí ele lhes responderá digo-lhes que não sei de onde vocês são essa frase tem que ser explicada porque você lê um negócio desse e fala assim mas o senhor sabe de tudo como é que ele está dizendo que não sabe de onde eles são o senhor está usando uma figura de linguagem para dizer o seguinte e depois ele vai falar eu não conheço vocês vamos aproveitar logo versículo 25 lá no final não sei de onde vocês são a mesma coisa também o que ele está dizendo é o seguinte olha eu não tenho nenhum relacionamento com vocês e vocês não tem nenhum relacionamento comigo vocês não fazem parte do meu povo eu não conheço vocês naquele sentido porque na bíblia conhecer tem um sentido de intimidade tanto que a palavra conhecer era usada para relação sexual no velho testamento e a bíblia diz que a gente tem que conhecer o senhor isso é conhecer intelectualmente mas não só teoricamente intelectualmente no coração tem que ser profundo não pode ser algo superficial então o senhor está dizendo na verdade meus amigos nós nunca tivemos um minuto de comunhão vocês não pertencem ao meu povo vocês não nasceram de novo vocês não tem o meu espírito eu não sei quem vocês são então eles não eles não entraram não conseguiram porque eles ficaram tarde demais tiveram a falsa esperança eles não tinham relacionamento com Cristo e o esse é o principal não tinham relacionamento com Cristo mas por causa disso é uma marca de uma pessoa que não é salva eles viviam no pecado veja o verso 27 ele responderá digo-lhes que não sei de onde vocês são afastem-se de mim vocês todos que praticam o que? a iniquidade o que é iniquidade? injustiça maldade pecado olha aqui olha como é que a Bíblia ela simplifica a coisa qual é o sinal de uma pessoa que não é crente de verdade? ela vive no pecado ela vive para o pecado ela a vida dela é continuamente pecar e a gente não pode se enganar achando que pecado é só adultério pecado é fornicação pecado é beber pecado é mentir é agredir é matar então eu não faço nada disso eu não tenho pecado não pecado é indiferença para com Deus pecado é frieza pecado é egoísmo é egocentrismo é vaidade é materialismo é amor ao mundo amor aos prazeres ao conforto tem todo tipo de pecado mas a situação da pessoa que vive em pecado é a seguinte ela não vive para Deus ela vive para si mesma e vive para o mundo o que atrai ela é o mundo e é o que ela pode derivar do mundo o que atrai ela é conforto beleza prazer todo tipo de coisas que possam lhe dar uma vida boa conforme eles dizem então o senhor está dizendo olha eu não conheço vocês vocês viveram o tempo todo no pecado vocês nunca foram santos vocês nunca me amaram vocês nunca amaram o reino de Deus vocês amavam o mundo agora vocês gente está lotado de pessoas evangélicas assim elas amam o mundo mas dizem que amam o senhor quando o senhor vier ou quando nós fomos para ele isso vai ficar notório ah vocês amam o mundo e amam a mim não senhor vocês amam só o mundo não amam a mim nós não nos conhecemos então eles eles viviam no pecado lá em em Mateus 7 o senhor fala a mesma coisa que aquelas pessoas iriam procurar procurar e ele ia falar olha afastem-se não conheço vocês porque vocês vivem em pecado então preste atenção numa coisa se você vive em pecado se arrepende busca o senhor se converte porque o crente não pode viver em pecado as tentações acontecem o diabo tenta a gente a nossa própria carne nos tenta tentação é algo que é normal a todo ser humano só que o crente luta contra a tentação e na maioria das vezes ele consegue vencer e rejeitar agora se a pessoa realmente ama o pecado tem prazer no pecado se diverte no pecado e não está nem aí essa pessoa vai receber um afaste-se de mim naquele dia e olha está assim hoje uma pessoa por exemplo ela era casada imaginando aqui uma hipótese uma hipótese aqui uma pessoa casada e aí o cônjuge vai e sai abandona não quer mais aquela pessoa e aí aquela pessoa que ficou como boa cristã que ela deve ser o que ela tem que fazer ficar quieta na dela se houver o adultério propõe o divórcio por causa do adultério a única possibilidade de divórcio é adultério propõe o divórcio e depois se Deus mandar um outro um outro cônjuge dele pra pessoa ela vai e casa mas o que que se faz o que que muita gente faz o meu cônjuge se foi eu estou sozinho então vou arrumar um amante pra mim antes de haver divórcio antes de haver nada eu vou arrumar outra pessoa eu vou botar dentro da minha casa vou viver com ela aí vai uma pessoa crente fala com essa pessoa que também é crente olha você não pode viver assim mas você é muito Caxias você é muito não é assim não é assim que nós estamos vivendo pessoas fazendo o que querem dizendo-se evangélicas e quando chega um cristão amoroso tentando aconselhar aquela pessoa ouve logo um e você é muito radical isso não é desse jeito não imagina por exemplo outro cônjuge onde um cônjuge os dois membros de igreja um cônjuge propõe começa a namorar um cônjuge propõe ao outro começar a ter relações sexuais aí o outro que é crente vamos dizer assim fala pro namorado não podemos ter relações sexuais antes de casar não é pecado tá na bíblia a palavra de deus não podemos e aí esse cônjuge que propôs a relação sexual fala assim e você não sabe de nada tem nada disso somos só nós dois ninguém tá traindo ninguém que história é essa podemos fazer e a bíblia não fala só de adultério ela fala de fornicação que é quando solteiros vivem sexualmente então tá desse jeito hoje e você sabe a maior parte das igrejas modernas hoje não falam nada sobre esse assunto deixa o povo na ignorância o povo não lê bíblia quando lê não aceita os pastores não falam nada então as pessoas estão vivendo em pecado e às vezes você vai conversar e falar assim não, mas isso é pecado não que pecado? nada porque a pessoa tá acostumada com a sociedade com o mundo mas nós não fazemos parte desse mundo não somos da sociedade como cristãos nós somos do reino de Deus isso tem levado muita gente para o inferno falsa esperança não conhecer Jesus de verdade viver uma vida de pecado e a palavra de Deus diz que por isso ficarão de fora olha o versículo 25 olha o verso 25 nota como o texto vai falar sobre esse negócio de ficar de fora 25 quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começar a estar de fora aí o povo tá de fora não tá dentro do reino verso 27 e ele lhes responderá digo-lhes não sei de onde vocês são apartem-se de mim isso é vão para fora saiam né e verso 28 olha o verso 28 ali haverá choro e ranger de dente quando virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vocês lançados fora três vezes ficarão de fora afastem-se lançados fora não vão entrar no reino de Deus não vão entrar no reino de Deus e com isso o que vai acontecer? vão sofrer eternamente olha o verso 28 ali haverá choro e ranger de dentes quando virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vocês lançados fora ali haverá choro e ranger de dentes o choro fala do remorso o ranger de dentes do desespero e da raiva muito sofrimento é reservado para aquele que não for salvo e é por isso que Jesus fala se esforça por entrar pela porta estreita se esforça porque muitos não vão conseguir muitos vão entrar tarde vão procurar tarde demais muitos vão ter uma falsa esperança muitos não terão um relacionamento real com Cristo muitos estarão vivendo em pecado e por isso ficarão de fora sofrerão eternamente esse assunto gente é tão sério e a gente não consegue muitas vezes levar a sério nem mesmo as vezes a gente que crê a gente não leva a sério a gente ouve o assunto de inferno e acha que é uma coisa assim banal normal tranquilo vamos para o inferno não é terrível é terrível e por isso o Senhor fala esforce por entrar pela porta estreita e o Senhor está falando hoje com a gente esforce por entrar pela porta estreita esforce antes que seja tarde na semana que vem se Deus permitir a gente vai falar daqueles que vão conseguir porque ele disse que muitos não vão conseguir e falou de alguns aqui de muitos que vão conseguir então hoje nós falamos do inferno na próxima a gente vai mencionar rapidamente o céu e continuar as nossas meditações você já entrou pela essa porta estreita? e tem décadas que eu tenho falado nessa igreja e muita gente não ouviu o Senhor não fala assim esforça por ser membro da igreja local esforça por ter um cargo na igreja ele diz ele diz olha esforça por entrar pela porta estreita o que a igreja está vivendo hoje não é porta estreita é porta larga que leva a perdição porta estreita você já entrou por ela? ah pastor como é que eu sei que você já entrei por ela? se eu parei de pecar como uma profissão como um hábito se eu amo o Senhor mais do que o mundo se realmente eu tenho o Espírito Santo em mim se eu dou frutos se eu vivo em novidade de vida então eu entrei pela porta estreita se a minha vida é difícil é uma luta constante para fazer a vontade de Deus é uma luta contra o diabo contra o pecado aí eu entrei pela porta estreita se não eu estou na porta larga pensando que eu estou na porta estreita e como aquele pessoal é a coisa mais triste que existe e muita gente vai acontecer exatamente isso vamos lá